Oi gente, mais um vídeo aqui meu povo, um vídeo de professora, mas se você não é professora não tem problema fica aqui, seja muito bem-vindo, deixa o seu like, se inscreve se não é inscrito, deixa um comentário ou um coraçãozinho que eu vou amar, tá bom ter você aqui Então bora lá pro vídeo Fica sendo uns vídeos bem improvisados porque eu tô super atrasada com as minhas coisas eu deixei pra cima, pra última hora, porque eu resolvi na série descansar mesmo Então ó, vou mostrar pra vocês os estojos que eu vou usar Esse aqui que eu vou carregar com ele na minha bolsa Então vou ler este Este aqui E gente, eu uso bastante, como é que fala? Porta lápis, tá? Mas tá tudo lá no meu armário Quando eu for organizar meu armário, eu mostro pra vocês, tá? Pra eu tirar aqui o preço Olha pra mim, mamãe, olha pra mim, mamãe Você curta essa música? É? Você curta essa música? Usar esse Então, nesse aqui, ó Eu vou utilizar Tem que ser coisas bem fininhas Porque ele é bem, né? Então eu vou utilizar Esse negócio aqui Corretivo em fita Vou utilizar minha caneta linda maravilhosa Porque aí ela já tem várias cores Então eu só ando com ela Não precisa Nossa, ela é nova Já veio com uma falha aqui, ó Arranhada Que triste Tá, ó Ela já tem azul, preta, vermelha e verde Então vai ela Eu não consigo, mamãe É muito fácil Tá bom Vai a minha Lapiseira linda Só um momento Eles adoram Aí além da lapiseira Eu vou deixar esse lápis, né? Porque às vezes a lapiseira Quebra muito a ponta Essa borracha Depois eu vou comprar Uma borracha menor Pra deixar aqui nesse estojo Mamãe Um marca-texto E Deixa eu ver Caneta, lápis Isso aqui, ó Ela já levou a minha borracha Daqui Né? Aí Eu gosto de deixar sempre um clipe E Aqui é isso Bom Depois Se houver a necessidade De colocar mais coisas Aí eu vou Acrescentando Acrescentando Uma coisa que eu vou Precisa aqui É lápis de cor Nas cores que eu uso Pra sondagem Depois eu vou falar com vocês Algum vídeo sobre sondagem Aí eu vou colocar aqui E pronto Essa vai andar comigo Pra tudo Que é lugar Esse estojo Por isso que eu quis ele Bem fininho, tá? Então deixei ele aqui Agora vamos arrumar Este aqui Infelizmente Eu queria que ele fosse Com mais divisórias Mas não tem Então eu vou colocar Minhas canetas coloridas As novas Se sobrar espaço Eu vou colocando As velhas Se não As velhas Vão ficar No No armário Eu achei bonita As canetinhas Aqui, ó Mas ficou Um monte de caneta Aqui pra pôr E só tem Esse espaço Aqui Então acho que Eu vou deixar As canetinhas Aqui O problema é que Eu não tenho Um elástico Porque eu ia ter Comprado um pacotinho De elástico, né? Aí eu vou tirá-la E vou comprar Elástico, ó Aí eu faço Os montinhos Assim Passo o elástico E deixo ela aqui Boa ideia Né? Então Vou ver se eu faço Isso Eu tiro Nesse conjuntinho O que tá faltando É o amarelo Eu adoro Doce É? É Então Vamos lá Vou pôr minhas Canetinhas Vou pôr minhas Marcas Marcas Textos A minha Tesoura Acho que eu vou deixar Essa em casa Vou levar a preta Né? Não Pereneta Gente, eu amo Essa caneta Mas eu prestando Para os meus alunos Eles perderam Ó, ela é roxa Mas eles perderam A tampa Vou deixar Essas aqui Também Meu furador Esse outro Marca texto Esse aqui Ó, amarelinho Eu vou pôr aqui Para aqui, gente Eu vou ver se cabe Uma régua aqui dentro Porque ele é tão fininho Se couber Eu vou pôr aqui Uma régua também Tá? Tesoura aqui Não vai rolar Não Não cabe Mais uma marca texto Aí, ó Minhas canetas Coloridas Que restaram Vou pôr aqui Eu não sei Se eu vou me adaptar Usando estojo Porque eu gosto De usar É... Como eu falei Para vocês Os organizadores Fica tudo no meu armário Aí quando eu vou dar aula Eu coloco tudo na mesa Vou pôr essas três aqui Deixa eu dar uma pausa Aqui Para esse barulho Eu vou virar a câmera E vou mostrar para vocês Essa organização, gente Vai ser provisória Só para eu começar Amanhã, né? Eu vou dar início E depois eu vou ver O que é mais prático Para mim Como eu falei para vocês Eu sou acostumada A usar organizadores Colocar Entendeu? Nos potinhos Assim Mas um, inclusive Vou ter que trocar Porque meu aluno quebrou O meu aluno quebrou E eu usava Esse estojo aqui também Aqui, ó Esse plástico Tem que tirar Mas ele vai ficar em casa Com essas coisas aqui, ó Precisoar de tempo Eu não vou levar Esse aqui também Eu também não vou levar Eu vou levar só um Não Tá? Então deixa eu mostrar aqui Para vocês como ficou Isadora me deixou tão maluca Que eu nem me lembrei, ó Desse kit novo Que eu comprei Então eu vou tirar Para colocar ali também Meus prendedores Isso é tão bonitinho, né? Esses prendedores E isso aqui também Tá bem Isso aqui, ó Que é um bloquinho De anotações É... Só um momento Isadora, por favor Vocês assistam o vídeo Do meu material escolar Que eu vou deixar aqui nos cards Para vocês assistirem Porque vocês só vão realmente Ver como vai ser Minha organização É... No decorrer dos dias Porque isso aqui Para mim é tudo novo Eu não Não tenho esse costume De usar estojos assim Eu... Como eu falei Eu uso... É... Será que eu vou deixar? Eu uso... Como é que fala, gente? Organizadores Tá bom? Então, ó Esse estojo aqui Ele é um pouco de tudo Tem esses carimbos aqui Que depois eu vou comprar Um... Uma caixinha Alguma coisa Só para os carimbos Que eu vou mandar fazer mais Então... É só mesmo Para eu levar amanhã Então eu joguei tudo aqui dentro, ó Tem a tinta Tem alguns carimbinhos, ó Tá? Post-it Essas coisinhas Que vocês já viram aqui Bloquinho Clipes Tá? É... Aí nesse meu, né Eu achei essa régua velhinha aqui, ó Eu coloquei para testar E deu super certo Então aqui só está faltando Uma cola E um... Engrampeador Não sei se cabe Tá, ó Ela já não quer mais nem Fechar Eu vou ver aqui direitinho Tá? Talvez eu tire esse... Esse coisinha aqui E coloque aqueles que não tem caixinha Aí aqui, né Como eu mostrei para vocês Eu coloquei as canetas coloridas Elas tem cores repetidas, né? Porque aqui, ó Aqui tem roxo Rosa Aqui também tem roxo Azul claro Aqui também tem Então eu vou vendo Aí aqui eu coloquei duas A branca E essas aqui E um lápis Aí aqui tem o meu apontador Tem essas canetas aqui Em gel Dourada E prata Também lápis de cor Também lápis de cor dourado E prata Tem esse marca Marca texto Ó Da licença, Isadora A gente tem que ter muita paciência Viu? Muita 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 Vai lá ver se o papai chegou Vai lá na porta Corre A cola A cola O apontador Essa cola Também Acho que é tudo muito grande Sabe? Ó O Leandro chegou Chegou? Não Aí Deixa eu tirar aqui Pra vocês verem melhor Esse Negócio aqui, ó Esse O furador Gente Que bagunça Não tô conseguindo nem mostrar direito Pra vocês A Isadora tá me deixando Tão maluca aqui A tesoura eu troquei Coloquei essa preta Acho melhor Tá mais nova Ela é da MAPD Acho que eu já falei Aí, ó Caneta vermelha Que nunca pode faltar Essa coloridinha Aí aqui tem a preta Eu tô sentindo falta de caneta preta As canetinhas, ó Os marcas Eu lembrei dos elásticos Do cabelo da Isadora E eu peguei Uma borracha E um apontador Tá O meu corretivo Tá Mais caneta azul E mais caneta roxa E a minha borracha Mais caneta azul Um lápis Vocês viram que preta Eu só tô com essa Essas aqui, né E a Estabilo Preta Tá Então uma coisa que eu tenho que Comprar, ó Tem mais um azul aqui Mas não tem preta Então Já vou providenciar A caneta preta Tá Então é isso É uma organização Que eu estou vendo Que eu vou sofrer Pra me acostumar Mas Como eu falei pra vocês Vou Gravar mais vídeos Mostrando pra vocês Tá bom Quando o meu armário Estão prontinho Arrumadinho Que assim não dá não, gente Não dá Não gosto Acho que não fica muito prático Tá bom Mas por enquanto Vai ser assim Pro primeiro dia de aula Tá Nossa Eu vou ver se eu consigo Fechar Estilete eu não deixo aqui Porque como Fica na minha mesa Eu tenho medo Que alguma criança Pegue Mesmo que ele tenha Trava Mas eu não confio Tá Então eu vou Pôr a parte Tá Essas coisas grandes Assim eu gosto De deixar Dentro do armário Porque não é sempre Que eu uso Por isso que eu preciso Comprar um pequenininho Né Porque o meu quebrou Então eu vou comprar Aí eu vou tentar Fechar aqui agora Tá bom Gente Eu não compro mochila Porque eu não me adapto Muito com mochila Então eu tenho Essa bolsa Deixa eu ficar mais longe Aqui ó Tá Que ela é uma bolsa Assim Deixa eu pegar aqui Pra vocês Ui Ó Como ela é Tá vendo Ó Eu só acho O ruim dela A calça é muito Comprida Eu sou pequena Mas Eu gosto muito dela Tá bom E ela não é Impermeável Eu acho que não Mas ela é dessa marca Aqui ó É boa Ganhei Tá Aí ó Dentro ela é bem espaçosa Tem dois bolsinhos E tem o bolsinho de fora Tá Então é essa Não é nova Né Já usei ano passado Esse ano eu pretendo Comprar outra Mas não agora Tenho que usar o que eu já Né Já Tenho E tá novíssima Então Por enquanto Pra economizar Vou usando ela Bom gente Aqui está Meu material Vou levar Este Lindo Maravilhoso Dentro da minha bolsa Ele vai permanecer Tá Sempre aqui nela Esses aqui Não Esses vão ficar no armário Isso aqui também É É um material Que eu não uso Com frequência Então eu deixo Dentro do armário Por isso que é Importância de eu comprar O grampeador Pequenininho Pra eu deixar Nesse estojo aqui E esse só Quando eu for grampear Né Outras coisas mais E esse aqui Furador também Estilete Essas coisas eu só uso Né Quando eu for fazer Algum trabalho Isso aqui é pra cartaz Essa tesoura também Específica Então Não vou precisar Tá bom Então só isso Esse daqui Ó Cadê Que é o apagador Isso fica no armário Também Quando eu comprar As outras cores Aí eu vou comprar Uma necessaire Só pra colocar Isso Tá E tá aqui A minha necessaire De carimbos Que quando eu for Comprando mais carimbos Aí eu tô pretendendo Comprar uma caixa Sabe Pra colocar meus carimbos Eu vou ver direitinho E vou Atualizando vocês Agora eu vou colocar Tudo isso Na minha bolsa E também o meu caderno E o meu planner Eu vou colocar Gente Só pra Simbolizar Pra vocês verem Mais ou menos Porque o planner Não tá pronto Então eu não vou levar Tá Nenhum dos dois É só pra vocês verem Como que vai fazer Porque eu tenho que É Colar Tudo isso aqui Aqui Tá bom Então como eu vou Pra praia amanhã Eu não vou conseguir Fazer isso Eu vou fazer Só a partir De segunda-feira Então bora lá Acho que vai ficar Bem pesada A minha bolsa Mas ela é Bolsa bem resistente Então Meu caderno De planejamento Meu planner Ai Acho que não vai Caber no meu Gente Meu estojo Eu sempre levo Uma bolsa Né Meu outro Estojo Não cabe Brasil Mas como é Só pra levar Então Não existe Um Dois Três Só que eu vou Põe outra Sacola Então o que vai Andar na minha Bolsa Meu caderno De planejamento E meu planner Vou deixar Vou deixar aqui Porque não vai Mas vocês entenderam Que vai O planner E esse estojo Tá É o que vai andar Na minha bolsa O que mais Que vai andar Na minha bolsa Um guarda-chuva O guarda-chuva Cadê o guarda-chuva Dodó Da mamãe Tá ali Mas aí eu coloco O guarda-chuva Coloco O Controle Pra abrir o portão Não tenho carro Mas eu já tenho controle Minha carteira Né E o celular E tá pronta A minha bolsa Ó Como ela é comprida Tá vendo Por eu ser pequenininha Aí Viu que o shortinho O periguete Que isso Tá vendo E é assim que eu levo Às vezes Eu vou com uma bolsinha E com essa Tá Porque eu preciso levar Muitas coisas É Eu levo também Às vezes Uma pasta Mas o que que eu vou deixar Na minha bolsa Permanente Sempre É uma pasta Dessa fininha aqui Eu vou ver se cabe Uma maior Que eu tenho Porque essa aqui É da pititinha Tá vendo Porque essa aqui Eu não ando com ela Ela fica no armário Também Então ó Eu coloco essa pititinha Aqui E é isso Brasil Tá Aí com O guarda-chuva Já faz o volume Aí Às vezes Dependendo Como eu falei pra vocês Além dessa bolsa Que é só o material De professor Eu vou com minha Bolsinha Com meu celular Com meu celular dentro A minha carteira Meus documentos A parte Aqui falta Colocar também As chaves Dos armários A chave da porta Que tá tudo Ali Na bolsa Que eu fui hoje Porque eu já voltei a trabalhar Desde ontem Mas com aluno É só amanhã Na sexta-feira Tá Então eu espero Que vocês tenham gostado Agora eu vou Organizar tudo Que eu tenho Pra levar Aqui nessa bolsa Como eu falei pra vocês Eu tenho que ter tudo Junto no meu armário A cola quente Enfim Meus bastões Os aventais Também Gente Eu lavo tudo E deixo tudo dobradinho Lá Conforme eu vou usando Eu vou trazendo pra casa E lavar Só que eu não lavei Porque eu esqueci No armário Eu peguei hoje Pra eu lavar Pelo menos O lilás Né Já vou lavar E vou pôr pra secar Pra eu levar ele amanhã Porque não dá A gente pra trabalhar Sem avental Não dá Tá Uma dica Se você quer dar presente Pra um professor Dar um avental Eu vou amar Pra ganhar Ai Brasil Então é isso Tô ansiosa Agora eu vou fazer Minha mala Pra praia E depois eu vou fazer As lembrancinhas Vou fazer sim Mas com a Isadora Não dá Vou esperar ela dormir Não sei Vou fazer Saquinho de bala mesmo Tá bom Meu amor E só Saquinho de bala E vai ser isso Então O que que eu vou fazer Vou pôr aqui dentro Que eu vou levar amanhã Esses estouros Esse controle E meu planner vai ficar Eu vou levar Uma agenda Normal Tem que levar o controle Que eu vou usar a TV Dá licença Meu amor Gente, essa menina Me leva a loucura Meus adesivos Aí gente As notas estão aqui Não vai perder Todas as minhas notas Eu tenho que Anotar no meu planner No meu planejamento financeiro Foi na Pastinha Olha os adesivos Vai lá Tá Também Gente Eu carrego Uma garrafinha E tenho uma Que fica no armário Tá Porque Eu tomo muita água E máscara Né gente A minha bolsinha de máscara Ah meu guarda-chuva Tá aqui Olha E além de tudo Vai andar comigo Minha lindinha Vai estar uma bagunça Aqui Brasil Tá bom filho Tá bom Semana que vem Vai ter reunião E eu vou gravar Para vocês também Como organizar A reunião de paz Bora lá Que Deus abençoe Esse ano Seja muito Muita benção Muita benção E que vocês Acompanhem aí os vídeos Deixando muito like E espero vocês No próximo vídeo Tá bom Vou ver agora Se tem memória Aqui no celular Para eu gravar Arrumando a mala Super beijo Me perdoem Pelo esse vídeo tumultuado Mas com essa benção Aqui ó Do senhor O vídeo é assim mesmo Né Isadora Tumulto total Porque ela é Bó com cheira Mas é a minha Pincezinha Presente de Jesus Tchauzinho Tchauzinho Fala pessoal Vai lá no meu canal Assistir Se inscrever Se inscrever E se inscrever E deixar o like E deixar o like Tchau Tchau